Oi, oi charmosas e charmosos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, gente, ó, meu nome é Cris e já está começando mais um vídeo aqui pro canal Tanto pedido, gente, então finalmente vai sair aqui o tour pela loja como vocês já estão vendo aí o tema, né? Então eu espero muito que vocês gostem, tá, desse tour que vocês conheçam aqui o cantinho aqui em minha loja que eu tanto amo, gente, estou sujeita aí a algumas dicas que vocês queiram dar aqui no vídeo, podem deixar nos comentários também, tá certo? Então quem se interessa em conhecer aqui a Puro Charme, a minha loja, ó fica aqui comigo E antes, gente, de começar aqui a mostrar a loja pra vocês estou dando só um aviso que vai ter barulho, gente que aqui ao lado da loja tem uma serralharia, então decidi fazer esse horário, então eles ainda estão funcionando, tá? Porque se for fazer também à noite, não sei se vai ficar tão legal o vídeo Mas espero que vocês gostem e escutem também um pouco minha voz, né? Porque o barulho aqui do lado às vezes incomoda, tá? Então vem comigo Pra começar, gente, ó, a frente da loja Minha loja fica ao lado daquela da minha mãe Então, eu vou te preocupar com o que está fazendo aqui Aqui, ó, tem essa visão aqui, ó Vou lhe andar por aí Vou mostrar aqui pra vocês A casa da minha mãe fica ao lado Aí aqui é a partezinha da frente da loja Como falei pra vocês, gente Tem uma serralharia aqui ao lado Talvez o áudio não fique tão muito Por conta do barulho À noite eu mostro pra vocês essa partezinha aqui a frente, tá bom? Vou entrar aqui agora pra vocês verem Ó Aqui ao entrar Aí tem a grade Que eu coloco uma grade aqui, tá? Tem uma grade na frente E tem a porta de vidro também E quando abre já dá de cara Com a nossa vitrine Que nós temos vitrine Ó A gente tem um botinho de um lado Que é onde a gente coloca o destaque aqui da t-shirt Ó E aqui, ó Aí tem o álcool gel Assim quando você entra E aqui é a outra nossa vitrine, ó Aí tem uns fotinhos de luz Aqui esse lado Ali, ó, no cantinho É um jogo de luz Que a gente geralmente acende só à noite, tá? Porque de dia não vai mostrar muito Vou fechar aqui pra ver se diminui Falei com os meninos da serralharia Pra eles pelo menos esperarem alguns minutinhos aqui Pra eu gravar pelo menos aqui na frente da loja Ó É aqui é um lado É a vitrine Ó É aqui fica esse tonelzinho aqui Que ainda falta colocar a tampa Aqui no meio da loja E aqui já foi, ó Meu menino que tirou a letra P Mas eu já mandei fazer, gente, ó Aí aqui geralmente eu deixo um destaquezinho de um trópide Aqui já o outro lado Ó Que é esse outro lado Que a gente coloca a Manique Plus Aí aqui no meio tem uns quadrinhos Que eu amo essas duas frases aqui, ó Aí eu deixo aí E aqui é a partezinha do destaque Das t-shirts, né? Sempre eu deixo o corpinho Aqui o corpinho A gente sempre bota nesse corpinho aqui Moda Praia E aqui é a partezinha Ó Masculina Que eu deixo só um boneco aqui Que eu ainda trabalho Partezinha masculina E agora eu vou mostrar Vou mostrar aqui Desse ângulo pra vocês Como fica Ó Aqui é a frente da loja Tá vendo? As duas vitrinhas É essa visão aqui Que vocês Atenem todas as lâmpadas Mas fica mais focada A parte da noite, né? Aí aqui ao entrar, gente É essa visão de um lado Que vocês vão ver A gente não tem espaço suficiente Pra deixar tudo pendurado Então a gente tem dobradinho Lá em cima São os short jeans Que a gente tem do 36 ao 46 A gente deixa ali E sai a jeans também, ó Mas tudo por sequência de tamanho A esse lado aqui Ficam os cropped Que a gente tá cheio de cropped Ainda tem no estoque também, tá, gente? Cropped Essas duas áreas aqui São cropped Ali por dentro Se vocês observarem, ó Também tem bastante cropped Aí aqui Já é os bores Aí eu deixo os bores aqui também Aí embaixo Nós temos aqueles shortinhos Mais tipo a fataria, sabe? Que vem cintinho Tudinho E tem algumas Saias envelopes Desse lado aqui também Esse lado aqui São blusinhas de alcinha E aqui embaixo São as blusinhas de manga Ó Assim, gente O jeito que eu organizo Eu consigo trabalhar melhor Entendeu? Tem gente que organiza por cor Mas Eu só organizo por cor O setor Tipo a blusinha por cor Short por cor Mas não misturo, tá? Essa parte aqui Fica a parte da minha Tem até uma Peça caída ali Mas é a parte da plus size Eu deixo aqui Separado São as blusas plus size Aí fica vestido Também dobrado E embaixo Calça e short Aí eu tenho Algumas pecinhas ali E ali em cima Também são peças plus size, tá? Aqui tem alguma Partezinha do estoque Que são peças Mais rotativas Aí eu não deixo Atrás, gente Porque Atrás lá na loja Às vezes nas correrias Aqui a gente acaba esquecendo Então eu deixo Geralmente aqui em cima São peças que saem mais rápido, tá? Aí aqui embaixo, ó São as calçadinhas Do 36 até o 46 Fica nessa partezinha de baixo Ó Aqui são as nossas calçadinhas E ali bermudinha também Aí aqui no meio Eu tenho essa mesinha aqui Tudo artesanal, tá? Aí aqui tem essa poltrona Que eu deixo de frente Pra lá, pro balcão E aqui o outro lado da loja Ó Aí ali em cima É... Deixa eu ver se dá pra focar mais São as bolsas Ó Focou agora São as bolsas maiores Que eu deixo naquela parte de cima E aqui embaixo, ó Aí vem as calças Essas aqui primeiras São as calças E aqui embaixo Nós temos essas repartições Aqui, ó Um... Tipo... Esqueci o nomezinho, né? Tem essas repartições São quatro repartições Que a gente trabalha com o tipo de shortinho Aqui, gente Que tem muita saída Que a gente vende por 25 E 30 reais A gente deixa aqui Separadinho por tamanho, ó Aí aqui No segundo São os vestidos A gente deixa eles aqui, ó Nessa repartição aqui Aqui são nossos vestidos E aqui desse outro lado São nossos macacões, ó O longo, tá? Macacão longo Fica nessa parte aqui A gente separa desse jeito Como vocês já estão... Já perceberam, né, gente? Calça, vestido, macacão Aí aqui Nossos conjuntos Os conjuntinhos Ficam nessa área E aqui embaixo Os macaquitos, ó Vendo? O macaquito Aí antes de chegar no caixa Aqui é a frente do caixa Ó A gente mudou a logo, gente Mas ao decorrer do tempo Eu vou mudando tudo, tá? Aí por enquanto vai ficar assim Aí aqui embaixo São os t-shirts Que a gente também tem de cor Vocês viram lá na frente Na vitrine Tem bastante t-shirt Mas a gente tem mais aqui atrás, tá? A gente vende bastante São pecinhas coringas, né, gente? Até pra dar de presente Brindezinho Aí as pessoas compram muito Aí aqui a gente tem alguns óculos Alguns relógios, ó Que a gente vende bastante aqui na loja Esses tipos de relógios aqui O espelho ali que não dá pra me ver, ó Alguns acessórios Que eu fiz pedido de acessórios Que essa semana chega Eu vou mostrar pra vocês também no vídeo Aí aqui fica nossos cintos Ó, tem bastante cinto aqui Bastante, tá? A gente separa por preço Aqui ao lado Ali a bolsinha de praia Aí a partezinha de academia Que a gente trabalha com roupa da academia E aqui embaixo moda praia Que a gente trabalha também com moda praia, tá? A gente tem um pouquinho de cada coisa aqui na loja Aqui é a nossa caixa Mas ali em cima eu mandei fazer aquelas prateleiras, gente Porque eu tenho aquelas bolsinhas menores Aí eu gosto de trabalhar com esses bolsinhas também Aí eu coloco aqui em cima, ó Fica essas bolsinhas menores ali no cantinho Fica embalagem pra presentes, maquininhas Essa caixa aqui é uma caixa de apoio pra colocar os biletes Os brindezinhos que vai dentro da sacola da cliente Fica tudo ali naquela caixa Fica mais organizado, né? Aí aqui, ó São nossas impressoras Computador de sistema Aqui em cima Deixa eu mostrar aqui Aqui tem o cheirinho da loja Tem uns cartãozinhos Ainda com a logo antiga, ó Um Confeito, né? Uma balinha Aqui fica um álcool Que eu geralmente uso bastante aqui em cima, né? No balcão Até a cliente quando vai apagar também Aqui a gente tem ainda uns relógios A gente deixa aqui As embalagens Eu deixo esse puff aqui Esse puff é do provador Porque eu comprei uma cadeira Não chegou ainda, gente Daqui Aí aqui embaixo, ó Tem alguns entreguinhos que tá ali Aí tem a escada Que a gente utiliza aqui Vocês viram que é bastante alto, né? Pra pegar short Bolsa É bastante alto A gente utiliza E Tem a TV ali no meio Aqui em cima Um lustrezinho Os quadrinhos que a gente tem ali, ó A essa visão Ali são bolsas de praia, tá? Ó Aí Vindo pra esse lado Ali o ar Aí tem ali Que é a logo antiga Como eu falei pra vocês Aí tem essa logo aqui Que antes a cotolona ficava aqui embaixo Só que os meninos ficavam Me aperreou bastante, gente Pra voltar a trabalhar com masculino Porque eu tenho algumas festas masculinas agora, tá? Agora a parte de bermuda Calça Fica tudo no estoque Porque aqui na loja não tem espaço pra expor Aí quando os meninos dizem o tamanho A gente pega tudo que tem lá dentro Do tamanho que a pessoa pede, tá? Tá precisando de uma reforminha, gente Tá bastante sujinho, ó Que onde tem mais acesso às mãos, né? Acaba sujando Aquela porta ali Tem acesso ao provador Ao estoque E ao banheiro, tá? Mas vocês já viram a parte Que é a parte do provador Mas depois eu mostro pra vocês Aí essa parte aqui, ó São os nossos provadores Que são dois Ó Aí um Já tá com puff Vocês acreditam, gente Que eu comprei os dois puffs Mas só me entregaram Um puff No caso Aí aqui a cortina Aí tem esse espelhão aqui, ó Lindo Meu macacão Esse macacão não tem na loja, tá, gente? Eu amo rasteirinho vivo assim Mas de rasteira Aí tem o tapetezinho, ó O puff Aí o outro provador Também é a mesma coisa Só que Aí nesse aqui É Tem os quadrinhos Que vocês viram lá na frente, né? Ó Aí O tapete Tá até com espelhinhos pra tirar O espelho É o mesmo O mesmo tamanho Tem um negocinho ali Pra você prender a roupa Colocar os cabines, né? Vai ficar assim No caso São dois provadores, ó E são bastante grandes Como vocês podem ver, né? Bastante mesmo Aí esse lado aqui Tem aquele Dois apoios Ali em cima Que vocês podem ver São dois cachos de apoio Que é pra colocar biquíni, tá, gente? Biquíni maior Porque não cabe aqui embaixo A gente dobra direitinho E coloca ali em cima, tá? Aí aqui fica o bebedor Aqui embaixo É Onde fica o saquinho de confeito É copo descartável Essas coisas É pratinho Copo Além Mais uma aventura Do meu filho Que ele se arrisca Na loja toda Aí ali tem também álcool, ó A loja é cheia de álcool Tá vendo, gente? Ó, o lixeiro E aqui, gente Não vou mostrar pra vocês Vocês já viram a parte? Porque depois eu vou fazer o tour Pela nossa Pela nossa Pelo nosso estoque Aí aqui, ó Tem o nosso espelho Vocês já viram Uma boa parte ali Eu não vou mostrar muita coisa Tá? Não vou mostrar aqui Porque depois eu vou fazer um tour Pra vocês aqui dessa área Mas essa porta dá acesso a isso Que eu já falei pra vocês, tá? E aqui Vou mostrar a visão geral da loja Ó Aí temos essa visão geral A loja não é pequena, tá, gente? Mas Se torna pequena De acordo com o que você trabalha, né, gente? Eu trabalho com uma variação de produto Então acaba ficando pequena, né? Ó E é isso, gente Minha loja é assim Vocês gostaram aí Estou aqui pra receber dicas, tá? Podem dar suas dicas As são todas vazadas É o que vocês podem ver Ó A poltrona fica aqui de frente pro caixa E é isso, gente, ó Minha loja fica na segunda avenida Da rua aqui Da cidade onde a gente É localizada Bem movimentada aqui também Ó Então vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês Não, gente Eu vou também É... Quando anoitecer Eu vou mostrar pra vocês A luminária Legal, né? A partezinha da frente Melhor pra vocês Tá certo? Ó Espero muito Que vocês tenham gostado, gente, ó Espero de coração Que vocês tenham gostado Aqui do YouTube Pela loja, tá? Qualquer atualização Eu volto Pra mostrar pra vocês Tudinho Tá bom? Vou virar a câmera aqui Pra finalizar o vídeo Com vocês, tá? Gente, ó Já vem, né? Ó A placa Assim, fica avisando Fica bem clave A gente não pode Estou bem A mulher ali Fica assim Agora eu vou finalizar o vídeo Com vocês, tá? Então foi isso Charmosas de charmosos Esse foi o tour Pela loja Espero muito Ter conseguido mostrar O máximo Aqui pra vocês Tá certo? Como eu falei, gente A partezinha de trás Depois eu vou fazer Um tour pra vocês Separado Porque senão O vídeo vai ficar Muito longo, tá? E a partezinha do estoque Toda aquela área Ali de trás É... Mostrei só a partezinha Do acesso Onde minhas clientes Aqui, meus clientes Tem acesso aqui A loja Então espero muito Que vocês tenham gostado Tenho entendido Como eu organizo Aqui as coisas, né? Que eu vou avisei pra vocês Que é por segmento, tá? Que eu... Que eu... Organizo Não por cores Mas por cores Por segmento, tá bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Estou aqui aberta, tá? Sugestões Algumas dicas Quem queira... Quem queiram dar dicas, tá? De alguma coisa Que você viu aqui Cris, você pode modificar aqui Pode colocar alguma coisa ali Algum acessório Alguma coisa, entendeu? Eu estou já disposta aqui pra vocês Tá bom? Pode deixar nos comentários O que vocês acharam E é isso, gente Eu amo aqui minha loja Espero que vocês também Tenham gostado Tá certo? Já convido a quem gostou Quem assistiu Também, ó Deixar seu like Porque ajuda, né? O YouTube consegue Enviar meus vídeos Pra outras pessoas É... Comentário Deixa seus comentários Compartilhar E não se esqueça, gente De se inscrever Tá certo? Pra ajudar nosso canal Aqui a crescer Tá certo, ó Gente, ó Um grande beijo Um grande beijo E fiquem com Deus Espero muito De coração Que vocês tenham gostado, ó Bye, bye